A Volvo Car do Brasil, líder em venda de carros híbridos e elétricos no Brasil, apresentou essa semana seu mais novo modelo 100% elétrico, o Volvo C40. A pré-venda já está disponível no site oficial da marca e em todas as concessionárias do país. E durante o lançamento, a empresa informou que nessa fase serão apenas 200 unidades no mercado. O C40 possui um novo e arrojado design, inspirado na arquitetura escandinava, com influência da luz e da natureza. O Power Train elétrico P8 punta com dois motores, um em cada eixo, gerando uma potência combinada de 408 HP e 660 Nm de torque. O C40 traz o moderno e tecnológico teto panorâmico, que molda o carro todo, desde a primeira fileira de bancos até os assentos traseiros. A nova tecnologia empregada na construção do vidro dispensa o uso da cortina de fechamento. Isso porque o vidro escurecido possui proteção UV e IR e é capaz de reduzir 95% a entrada de luz e 80% da radiação de calor. Com o design pensado para eficiência, os aerofólios e spoiler traseiros trazem um formato inovador e, ao mesmo tempo, contribuem para a aerodinâmica, garantindo mais autonomia. Graças ao moderno e tecnológico conjunto de baterias, o C40 é capaz de rodar cerca de 440 km com uma carga total. Seguindo o pilar de sustentabilidade da marca, o C40 já está 100% livre de couro e estreia o nórdico, um novo material interior criado pela Volvo Cars. O C40 vem com 3 anos de garantia e com 3 anos de revisões periódicas custeadas pela Volvo. A Volvo Car Brasil, pioneira na eletrificação no país, lidera o ranking de carros elétricos com seu recém-lançado C40 Richard Pure Electric. O veículo, que chegou em setembro de 2021 ao Brasil, teve mais de 100 unidades emplacadas somente em janeiro deste ano, o dobro do segundo lugar no ranking. No Brasil, a marca comemorou em 2021 o melhor ano de sua história, vendendo 8.273 unidades e se consolidou na liderança do segmento de totalmente elétricos e híbridos plug-in com 56,43% de participação de mercado. A marca sueca também mantém o primeiro lugar entre os SUVs premium no Brasil e a vice-liderança do segmento premium geral no país, com 18,3% do mercado. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma